E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, beleza? 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 A rica do meu zinho, você não doa no passado Todo o anelito, sem palácio, não tô ligado E todo o anelito, sem palácio, não tô ligado E todo o anelito, sem palácio, desculpa, só você não tem A rica do meu zinho, que é o órgão genital Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem É que fraco, você é fraco Eu não sei nem o que eu vou encaixar Mas eu tô vendo que você tá tendo lua até me intimidar Sendo que eu vejo medo no seu olhar Não posso fazer muito mais que rima, muito mais que improvisa Só por isso, tem que o Zinha tá nessa matina Ela sempre muda o clima Você é gordinho, eu sou gordona, tão bozão de gelatina Mas favor, não tem que forjar esse papinho Que eu sou o hip-hop e eu mantenho no meu caminho Cê tá ligado, que minha rima é bem ligeira Rima sério comigo, que aqui não tem brincadeira A rica do meu zinho, vou te explicar Sem bondade no seu pedo, beijo notado Vou te ensinar, ô pátis da barra funda Que o mundo é grande e não gira em torno da sua pumba Que rima linda, você falou que aqui não é brincadeira Pois contra a devilzinha, sua rima tá a puta Que puta hipocrisia desse MC Como né, brincadeira diz eu sou nevinha, essa montanha russa Faz favor, não vem com essa brincadeirinha Vou batendo em você ou acabo com a devilzinha Que rima linda, o prato fez instrumental Acho ela linda mesmo, então tenta fazer uma igual Eu sou de copiar, por isso que até não chega para se expressar Fazer uma igual eu sou potente Olha o meu físico, olha o que eu faço Mas tudo que você fala é do seu físico Eu não consegui ver você no seu eu lírico Ô amigona, desde aqui você sai morto Entendi que nada a gente torna do seu porco Ele mandou a mesma rima Ele mandou a mesma rima e a da fim teve grito Que puta hipocrisia, por isso a cultura é Você não entende, a cultura é estreita Na próxima deve eu dei Eu mando a mesma rima, aí eu sou no cruzão Aí você fala da puta ao round case, né não A satisfação, tema do FNP Segunda vez que eu batalho com você Na primeira deu ruim Você fudeu Vem jamais de aposentado e ganhou o seu Mas essa vez você chega tranquilo Senão você que vai se aposentar Porque você sabe que eu chego tranquilo E já vim pra te amassar Me olhando pro daqui, mas tá me olhando pro de lá Vou fazer o de lá cegar pra você parar de me olhar Tá bom, você foi sem argumento É que um eu olho pro seu olho O outro eu olho pra cara fazendo Não é no cruzão, pega a visão daquilo que você fala É que ele tá chegando calmo E mandando você vai pra bala Eu não vou me aposentar Sou MC de quebrada Favela do Sonar Guilheiro Sem carteira assinada Cê me entendeu que meu bonde é a ruaça Assinada é meus praça É a quadrilha da fumaça É a quadrilha da fumaça Cês deram pra entender? Favelado pra caralho Do bonde do Narguilheiro Ah, corre de graça Ah, sua irmã tá aí igualzinha a fumaça Paralho, mas nesse mal você não navega Mano, cê é feio ou não praga Essas ideias agora não te peguem no flaga Porque se aplaude não passa Só tá tranquilo e calmo, né? Em casa Jogo tem que ser com raça Bota sua cara Que ela refém é nóis sabe, mas nóis arrebaça Vamos botar mais as rimas Eles querem curtir o clima Já sabem fazer o show Nego se move pra cima Eu te derrubo na chuva de povo Que esse jeito eu não tenho Vai mostrar o meu desempenho A vida não é desenho Ai, meu parceiro Cheio dando 100% Se você quer 100% então você vai ver Mano, o namorado não vai se foder Vai me deixar no chão Eu tentado, tô rimando mais que você Você tá ligado? A luz da praia tentar Tá ligado que não vai lá Agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo Então vem, bota o peito pra bala Eu cheguei devagar no primeiro que tu é Meu quinto querer, eu te lala Mas se mais tranquilo, meu mano Nóis não vai para as ideias Que é da tapa na cara da suta É da tapa na sua cara, meu povo Piori na plateia Foi boa intenção, mas cê vacilou Claro que não, cê deita no chão Lá foi o melhor momento que você rimou Por enquanto eu já vi De todos os versos você só forjou Cê tenta, cê pega a mochila Cê tenta, cê se vai discutir Aê, mano, saco! Ou você tá ligado, mano, que eu vi Eu vou tranquilão, agora acelerando Sabe que a certeza eu sou um trem Então deita no chão Pra ver se você acertou Conte o banho também Só rindo a rara chamada na tua cara Porque quando eu improviso eu prossigo no movimento Falando ainda pesada E infelizmente tu nunca usasse A força do teu pensamento Mano, eu prossigo Sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé Freestyle e improviso E com a minha fé grande Eu aprendi a mover bom canha Ô, amigão Eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem, mantém Pode vir na minha Que eu vou bater na sua cara Mas cê não vai arrumar nada Que eu não treino pra ninguém Eu nem tinha falado que eu ia bater em você Mas se tu quer apanhar Pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bica nele Se a carrabuza serviu O boot vai servir também ele falou que mandam um r ja pra minha dupla e eu vou sentir tambem olha mano que bagujo tanto mas se tu ataca minha dupla tu tambem vai me atacar e a do que ele seu dia vou fazer tu se de nobro É por isso que na minha frente mano tem um andré Cadê pute de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê fica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala, pra mentir não vai arrumar nada Porque enquanto você acha que você é ouro, a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua, eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo, vai matar um inimigo Mano, tá falando besteira Olha o que cê fala da situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já pulso a bando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega o seu cara, puzão Tô falando papo reto Eu já tô perigo, eu sou puzão Mano, você virou a Bandiná Prevendo o futuro pra conseguir arrancar grito Na verdade você nunca vai arrumar nada Se for um cante for no seu lugar, eu acredito São Paulo daqui é o nacional São Paulo vai chegar no final É o que todos os serviços sempre falam Mas todos jogam nesse copo no final Tô com um pau Então vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu dou sua Bandiná Mas eu sei o meu sonho Isso aqui é o sobredestinado Talvez, se o cante fosse Aí ele seria um humano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí, nesse estilo tá faltando Pode vir você em toda sua gangue Que você tá batendo de frente É o rei do sangue Mano hoje que mais jorra sangue Vou acabar com o tingue Só de garçom roubando Eu rimo na pipa Então não pode mandar rima É só o clima Eu tenho disciplina E meu mano, esse é o clima Eu deixo o seu dizer Você vai ficar frustrado Você vai assistir Minha vitória aí de baixo Essa é uma parada Vai se fuder Você não é rock Então você não vai lá derrubar Eu mando na moral Eu vou ser se fuder Só eu tô olhando daqui Que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada Vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrada Você é o arrumado Vai tomar no cúmer É só você que é babelado Vai tomar no cúmer Vai pro puto do poço Aí o sangue tá rindo E você pia o puto no bolso Olha o coitado Quer que eu pague o seu Uber Também, meu alinhado Você tá ligado De você, né, cria? Pula também Só que uns inventam Outros copiam Não, não Você foi o primeiro Sem maldade Você é rima pro dinheiro No babuco aí não Você tá fudido Não valorizo quem paga Fica na cadeira É o removerno pro dinheiro Tá de brincadeira Você acha que esse gratidão Tá enchendo meu telhadeiro? Então vamos porra, rapaz É o removerno pro dinheiro Eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar Então vai na missão Você enche geladeira Eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento? Eu posso morrer com fome Quero do que eu morso Você não vai morrer com fome Eu sei Johnny MC Se eu resistir Você vai continuar aqui Porque você sabe Como é que esse bagulho é sim Se eu tivesse o tempo Quem mais sabe dividir Quanto é muito forte Você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quantas batalhas você tem Mas eu trabalho na rua Eu não posso gastar no fome Eu ouvi Eu ouvi Você me desvelheceu na nossa certeza Mas nunca fez um corre Pra pôr comida na mesa Eu ajo na pureza E também ajo na surpresa Jogos pujo com quem é sujeira Eu vim fazendo inteira Eu faço uma boca pra mim você Merda Nunca fiz um corre Se eu não deu de manhã Troca de moeda No 3 Aê Essa aqui é a sarrinha Porque não é você Que rima Tá batizinha Ah faz favor Eu também tomei a cena de assalto Junta a moedinha E pego o megafone Pra chorar alto Mas eu faço um corre Mesmo pra você Usou guia para todos Mas vai feio correr É pego o megafone Isso eu já to fazendo Sabe que agora Eu to desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone Na construção Eu já to se atacando Com mais de na mão Demorando Você tá me atacando Com mais de na mão Não você tá se atacando Se tá na frustração Também fiz o meu corre E me divagou em vagão Hoje eu podo estar listado Cinturão a cinturão Eu não vou pegar o megafone Eu não vou pegar o megafone Eu não vou pegar o megafone Ah, não fica brava O jogo é assim Joguei na sua cara Só pra tu ver como é ruim Eu não vou pegar o megafone Eu não vou pegar o megafone O Brasil Colei no teu estado E tu tomou surra Ah, eu tomei sua Para o seu trio Mas acho que Você esqueceu Que quando você chamou Pro X1, Dudu Cante, você perdeu Ah, quer falar de qualquer Lugar do Brasil Pelo amor Eu tô acelerado Eu não tiro o pé Tô acelerado Cala a boca O X1 nunca aconteceu Agora mano Pode pá Então presta atenção Porque seu corpo agora Já vai tombar Sinceramente meu mano Pode pá truta Que eu atinge agora Pra mim tudo Você fala demais Até hoje Tá se garantindo Com tua história E o cara que só fala de aldeia Esse aqui é meu papel Se queriam ver Uma batalha de nível Se o Prado e o Neo Mas já que não tem aqui Eu vou convidar Porque eu já expliquei Eu falei para os caras Que eu só faço história Porque eu fiz tudo que eu falei Ei, a batalha é contra mim Mano, você vai tomar um coro Você quer ter relacionamento com o Prado Vai lá e pede ele em namoro Ei Caralho Eu tô na tua frente Cantinha competente Tá do perto do outro Da em frente Eu tenho maior consideração Por você E sei que você é meu amigo Prado O cante está muito fraco Por favor Quer batalha comigo? Ah Vai tomar o seu ful Eu incluí vocês três de vez Não importa se for no ES Em São Paulo Eu posso fazer todo mês Ei Vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo Tem mais um espacinho na tua barriga Ei Para com isso Eu te falei que ia tomar uma suma Hip Hop pra mim é compromisso Você falou de matar ou morrer Você já entrou no B.O. Você tem essas duas opções Só que eu sou diferente Eu tenho uma só Até porque eu vou tá explicando Você tá ligado que eu não sou vacilão Próximo passo é tudo que eu tenho Entregar o que eu tenho não é uma opção Posso falar Como é que vai ficar Eu não posso me perder Quando eu nasço pra ganhar Eu tô pronto pra matar Eu não nasço pra morrer Sei que um dia vai chegar Mas eu tô pronto pra tocar Até acontecer E se você tentar Vou garantir que você nunca vai resolver Tá entendendo Que isso daqui tá irmão Não tem por onde você correr É porque não é somente Eu vou fazer confusão Só vou se absorver Porque eu tô me cebando De uma conta Esse jogo é tu calado E agora que eu tô falando pro povo Próximo nome do jogo é prato Hip Hop 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 Joga na quebrada Mas vai ter conduta A favela na telinha A favela na telinha A favela na telinha A favela na telinha